Eu quero a porta viena, vim lá, só vou curtir Com uma moleca, velho, já lhe me apresentar Imagina, a condição aliviana, quero me perder Quero me jogar, já me atendendo e dorme sem ir lá É o baile da pesada, a gente chegou pra reclamar Hey, Mr. DJ, quero me tornar Mr. Lina Quero a marinha, a fumaça, pra que rir de lavena lina Hey, Mr. DJ, quero que eu fale de não Hey, Mr. DJ, quero que eu fale de não E ninguém traz solução, então E ninguém traz solução 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 E ninguém traz solução